Fala galera, saca só o tamanho dessa família de dedo que tem aqui Olha quantos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais 7, 8 ali Tem pelo menos uns 10 mais ou menos E aqui do outro lado tem uma mega manada de estegossauros ali ó Vou dar uma ameaça aqui Opa, meio agressiva demais né Eu só espero que esses estegos... Ui, já tão dando rabado um no outro ali Eita nossa Complicou véi, complicou Vamos ficar aqui embaixo da água um pouquinho Descansando aqui, repousando Eu estou cansado chefe Eita, tão dando rabado um no outro ali mesmo Nossa, tá tendo batalha de estego Briga pela fêmea Ou territorial, não sei Enquanto isso, os outros deem, não tão tudo aqui de boa E caraca, tem um filhote do outro lado ali, não tinha visto Eita, tá perigoso aqui hein Perigosíssimo aqui na região Vou até furtar essa carcaça Peguei a carcaça mesmo Olha ali ó Tem um devorando ali a outra carcaça Tá, não tem problema Olha os piteiros aqui Acho que eles estão pescando Vamos devorar essa aqui Aí ó Pronto Comemos Maravilha Vou tentar pegar aqui um... Olha ali na água, olha ali na água Ali ó Já era Vou pegar Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo Olha, olha Ah Ah, saiu Deveria ter ido no outro Só que eu quis mais adrenalina Se bem que ele tá ali ó Com o peixinho Ó, ó Ah, saiu correndo Ah, já era galera Vou ameaçar Pronto Só pra mostrar que esse peixinho aqui é meu ó Esse peixinho aqui é meu rapaz Vambora Aí Entramos pra dentro da água Eu acho que a gente causou Um pouco aí de ataque cardíaco Nos pequenos piteiras Eu só tô aqui pra zoar mesmo É só pra zoar Não era nem pra pegar sério mesmo assim Os piteiras, sabe Coitado dos piteiros Ih rapaz, olha lá Um estegossauro caído Derrotado Vamos comer esse peixe aqui primeiro Pronto Devorei aqui o peixinho Vamos correr lá agora Vambora Vamos acelerar Caraca O estego Ou derrotaram o estego Naquela batalha Aliás Estão eles aqui do lado Bem feridos Ou ele caiu aqui da pedra Não sei O que vocês acham? Comentem aí Passou um filhotinho aqui correndo Olha o cara, velho Ficou todo estrupiado aqui Coitado Cuidado aí, Deino Um já caiu Pode cair o outro Se é que caiu, né Não sei E ó a fêmea aqui do meu lado Vamos dar amizade pra ela Pronto Carcaça dançando ali Loucamente Beleza Vamos por aqui E tem um Carnotauro Opa Não tinha visto aquele Carno ali Os Deinos estão fazendo a festa também, né Uns 150 Deinos Não tem como sobreviver Olha o filhotinho aqui passando Com licença aí, filhote Vou correr aqui pra me juntar, galera Aí Tamo junto, pessoal É isso aí Vou dar até um grito Caraca Olha o que eu encontrei aqui no meio da floresta Uma carcaça do Undeino Provavelmente derrotado pelos estegossauros E por isso que os estegos estavam machucados Agora eu entendi o que aconteceu Beleza Vou dar a volta aqui Vamos sair andando bem na manha Bem na lentidão Vocês viram que Zoar os estegossauros Não dá muito certo Vamos entrar na água Porque a água aqui É o que Dá a nossa habilidade de camuflagem Vou até entrar mais pra dentro aqui Pronto Vamos ficar só observando Esperando alguém Dar uma vaciladinha de leve Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás Não Tem lá um Deino carregando uma carcaça Que eu tô vendo Tem um filhotinho Deino ali Tem um piteiro lá no fundo Pescando E por aqui nada Tinha aquelas piteiras que estavam aqui Mas não consegui pegar né Graças a minha zoeira Sim galera Eu tava zoando Se eu fosse querer sério Eu já teria pego Mentira Vou pegar esse peixinho aqui Pera aí Quase Tomei o olé do peixe monstro agora Pera aí Agora foi Peguei Muito bom Será que eu faço aquela armadilha? Será que alguém vai cair na armadilha? Pra falar a verdade? Eu acho que não Que é meio manjada ela já Mas vamos tentar Vamos deixar ela bem aqui Por enquanto não tô com muita fome mesmo Aí coloquei Vamos tomar uma aguinha aqui Que eu tô precisando Assim a gente nem se preocupa mais E olha Tá meio Tá meio solitário aqui Pra falar a verdade Eu acho que de repente Ali onde eu tô olhando Ó tô vendo lá Tem um estego até Eu ia dizer De repente tem algum filhote Alguma coisa Pra gente poder pegar Pra lá Mas aí eu vou ter que sair da água O que a água Porque a água na real é um grande Recurso pra gente De proteção Principalmente de ajuda Na hora da batalha Né? Vocês sabem Mas enfim Se for um pequenininho A gente só abocanha E sai correndo Mas o problema é Os grandes quererem proteger E falando nisso Carnotauro Adulto Bem ali ó Ah complexo galera Complexo Podemos vencer de repente Hum Difícil Muito difícil Ó ele tá bem ali ó Ah já saiu correndo Ah galera E ele tá ameaçando Tá querendo treta Ih rapaz Ih rapaz Tem um Uta ali também no meio Ô louco véi Peraí Tem mais Carno? Não Opa Parece que o Stegossauro aqui O Carno e o Uta Se bem que o Uta já caiu Embalou lá ó Tá o Carno E o Stego lutando O Carno foi lá pegar a carcaça do Uta agora Hum O Stegão tá ferido Será que é uma boa pra gente? Eu não sei Estamos longe da água Complicado Agora sim ficou complicado Porque a manada toda Ó o cara Opa Eu acho que ele me viu O Tenontinho me viu Olha a manada de Stego passando aqui Olha que legal Ah agora não vai dar mesmo Tá Ele tá gritando pra mim Enquanto isso o Carnotauro tá ali com A carcaça do Uta Ah não Vou dar um corridão nesse Tenont Olha o corridão Olha o corridão Toma Meu Deus do céu Quase peguei Aí só pra ele ficar esperto Pronto Eita nossa Eita nossa Corre 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 a toda velocidade Corre Aí consegui fugir Ah trolei Toma essa Stegão Vou embora aqui ó Voltei pra água Aí Sumi Eu falei galera É complicado Tem um Rips ali ó Ah tem um Rips ali Ah o problema é que eu gastei Toda a minha estamina agora correndo Fiquei muito cansado Não tem problema Eu chego aqui ó Na beiradinha Peraí Bem aqui ó Pronto Me descanso agora E a gente tenta pegar esse Rips Deixa eu ver Ali tá ele ó Ah não é um Carnot filhote Uta Upa Upa Volta Ah quase Ah ô Qual é que é Stego Vai brincar com o Tenonto ali Vou ter que atravessar aqui Pra descansar agora Ih olha só Começou a chegar um monte de Deino aqui Inclusive tem um bem atrás de mim Tô com uma pulga atrás da orelha aqui Porque ele pode me morder Tem outro seguindo pra cá Vamos lá com a galera Olha a migração dos Deinos aqui Muito bom Tá pra onde vocês estão indo Deinos Que migração é essa Maneira né Só queria saber pra onde a gente tá indo Será que tem saída aqui Parece que tem Pra cá ó Tamo junto Tamo aqui Vou dar um grito também É pra alertar todo mundo A gente alerta Caraca Começaram a gritar agora Eita Pronto Tem saída aqui Por favor Me diz que tem saída Acho que não Tchau Ele achou aqui uma estradinha Maravilha Bem atrás aqui da cachoeira Muito bom Pra gente poder migrar Camuflado Peraí Calma aí Vamos olhar mais De perto aqui Não quero cair Eu acho que tem Um precipício aqui Será? Vou dar uma acelerada Ah não Não tem não Ah Menos mal Ah é Eu já dei uma corredinha E vamos lá Conseguimos chegar aqui Muito bom Estamos na parte de baixo Agora da cachoeira Não sei porque que desceram Mas vamos lá né Vamos só entrar na água Aqui Pronto Ó que migradinha boa Estamos na água agora Acelerando a toda velocidade Nadando aqui bem de boa Bem no túnel A gente tá sendo meio que seguido Por um Piteira Agora não tô vendo ele Mas ele tava aqui por cima da gente E Eu não sei se ele vai querer zoar um pouquinho Tipo atacar Mas acho que não Tamo indo bem na manha Em direção ao central Com certeza encontraremos outros Deinos até E quem sabe A manada de Stegossauros E algum filhote Pra gente pegar Nunca se sabe né E falando da manada Olha aqui ó E olha o piteirinha que tava seguindo a gente Aqui tá a manada ó Já tão ameaçando Ah eu queria pegar um deles Sério Quem que eu posso pegar aqui Carnotauro tá dando bobeira Olha o Stego aqui ó Olha o Stego aqui Ah já me viram Olha Olá Senhoritas Olha o Carnotauro no meio ali da manada O cara tá tranquilaço ali Ó vou voltar Calma calma Ó entrei pra baixo aqui Vamos ver Cadê cadê Ah tem outro Carnotauro lá ó Talvez eles ataquem a manada Aí 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 Quase 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 Pronto Também ia dar Eu ia tomar uma rabada na cara Eu fui bem atrás ali do Stego Eu ia tomar essa bem bonita Olha aqui ó Bem na frente aqui ó Ó Toma 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 Tá tomando Tá tomando Toma Opa Oh Oh Não O que Caraca fui derrotado Eu fui Eu nem vi Como é que a rabada tava pegando ali embaixo Ah Que mentira Mas bom pessoal A gente foi derrotado aqui Feiamente Fazer o que né Tentamos atacar uma manada de Stego É nisso que ia dar né Ali no final Nudeu a nubada monstra Pra fazer o que acontece né Nem sempre a gente tá nos melhores dias Mas muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu likezão E principalmente o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Até a próxima Até mais e tchau Foi irado né Manada Migração Batalhas E muita coisa rolou nesse episódio Foi Tchau 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 Tchau